Olá, estamos em frente à sede da Previdência Social no município de Juazeiro do Norte, aqui na rua Santa Luzia, porque está sendo realizada uma manifestação por servidores que entraram em greve desde o dia 23 de março deste ano. É uma situação que já vem sendo reivindicada, várias situações estão sendo reivindicadas pelos funcionários. Estamos aqui ao lado da Débora Vidal, que faz parte do sindicato. Débora, bom dia. Qual é a pauta de reivindicações dos servidores da Previdência Social que estão em greve em todo o Brasil? Inicialmente, nós estamos nos juntando à greve nacional dos servidores públicos federais. Todas as órgãos federais estão entrando em greve visando a recomposição salarial, reposição salarial de 19,99%, porque é a condição que nos faz sentir greve. Mas nós temos pautas específicas, porque o trabalho do INSS vem sucateado, certo? Nós precisamos de concurso público já. A maioria dos servidores foram aposentados. Nós temos 23 mil vagas que estão necessitando ser preenchidas. O governo não faz concurso público, certo? A CARES tirou o segurado de dentro do INSS e criou uma fila virtual que hoje em dia tem 2,8 milhões de benefícios represados. É uma fila que está demorando 6 meses, 8 meses, 2 anos, 3 anos para análise. Nós temos poucos servidores. Eles criaram metas abusivas que estão adoecendo nossos colegas, certo? Se você entrar aqui na Previdência, aqui dentro, você vai ver só estagiário. É estagiário que dá na triagem, é o gerente que sustenta e é 3 colegas no atendimento. Uma unidade que tinha 46 pessoas. Hoje em dia tem só 15 dentro do atendimento. Todos foram tirados para análise de benefícios, certo? E os benefícios estão represados. Não estão dando conta. E é criando metas, e é criando metas. E a nossa internet, a internet daqui não presta. Os computadores são de 2010. São 2 gigabytes para uma agência dessa. A perícia médica também, o sistema é lento. Saiu do INSS, a perícia não funciona mais no INSS, é um órgão próprio, certo? E a gente administra os benefícios da Previdência e os assistenciais. Só que, o que é que está acontecendo? Acontece que o segurado, em vez de entrar e pedir e fazer, ter o seu direito garantido por nós, servidores, vai para um atravessador, para um long house, para fazer um agendamento para poder entrar no INSS. É assim que está acontecendo no INSS hoje em dia. E nós queremos melhores condições de trabalho, e principalmente concurso público já. Existe alguma possibilidade do Ministério da Previdência Social sentar em uma mesa de negociações, enfim, vir à mesa de negociações, sentar com vocês? Existe alguma expectativa? Houve algum aceno por parte do Ministério nesse sentido? Desde 2020, a Federação vem solicitando negociar, negociar as melhores condições de trabalho, os melhores concursos públicos. Em 2015, foi feita uma promessa de um comitê permanente para a carreira do seguro social, que não foi cumprido, certo? E essa semana o ministro Onyx disse que deu condições, que o INSS está muito bom. Isso é mentira, mentira descarada, certo? Nós não temos condições de trabalho, ele não sentou para conversar, ele só tentou para conversar, agora que a pressão começou, de uma semana de greve estar crescendo demais, e ele chamou para conversar. Mas, conversar de uma forma que não negocia nada. Nós precisamos conversar, nós queremos acabar com a greve, nós queremos melhores condições de trabalho. Então, esperar realmente que venha alguma proposta concreta por parte do Ministério hoje? É isso que nós aguardamos, e nós temos esperança que isso vá acontecer. Essa ação aqui está acontecendo hoje no Azeiro do Norte, vocês têm programação para outros movimentos desse grupo que está em greve aqui na cidade? Nós estamos... Ontem nós estivemos em Barbalha, certo? Essa manhã passada foi no Crato, então a gente está indo nas unidades do INSS para poder conquistar os outros colegas para aderirem à greve, certo? Como também para esclarecer a população do que está acontecendo. Porque o pessoal do atendimento está aderindo à greve, e nós temos o pessoal da análise, que estão no remoto. Então, quando você entra, você não vai ver muita gente aqui. As pessoas, na maioria, estão no trabalho remoto. Elas deixaram de fazer as análises. Está crescendo o número de processos não analisados essa semana. Por quê? Porque nós precisamos negociar, e o governo não quer negociar. Então, obrigado a Débora Vidal, que é membro do sindicato aqui, está, inclusive, representando, no caso, esse grupo aqui em Juazeiro do Norte, essa manifestação que começou hoje, por volta das 8 horas, exatamente com faixa, com panfletos, para conscientizar a população, abraçar também esse movimento paralelista aqui, não apenas em Juazeiro do Norte, mas em todo o Brasil, que são funcionários da Previdência Social. Então, o atendimento que está havendo aqui hoje é com estagiários, segundo a própria Débora Vidal, e hoje o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social, do Estado do Ceará, também filiados aí ao CSP com lutas, representado aqui por esses profissionais que estão mostrando que realmente estão em greve aqui em Juazeiro do Norte, repito, segundo a Débora Vidal, apenas estagiários estão atendendo hoje na sede do INSS aqui em Juazeiro do Norte, e eles buscam ainda essa negociação com o Ministério da Previdência Social para que possam retornar aos trabalhos. A qualquer momento, a gente volta nas nossas plataformas digitais com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, tá no Miséria. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.